E atenção você que está na batalha para conseguir um emprego, principalmente agora, no final do ano, com as vagas temporárias. É que o Senac vai realizar um evento gratuito ensinando como transformar o emprego temporário em um emprego efetivo. Olha só, agarrar a oportunidade, né? Presta atenção. A Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente e explica como você pode participar exatamente. É um treinamento, é um curso? Como é que vai funcionar, Bia? Oi, Edson. É um ciclo de palestras que vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 30 de novembro, aqui no Senac do Poço. Vai acontecer de duas da tarde até às oito da noite, gratuitamente. Palestras que vão acontecer com diferentes profissionais, dando dicas muito valiosas para você que vai agora tentar transformar uma vaga de trabalho temporária no emprego efetivo. Isso acontece muito, né? Todos os anos a gente ouve falar dessas dicas super importantes e há uma expectativa, viu, Edson, no Brasil, que 94 mil vagas de emprego temporárias surjam. E aí, cabe a cada um, ao esforço de cada um, tentar garantir essa vaga para o ano que vem também. Por isso, a gente convidou aqui para essa entrevista o especialista em marketing digital, João Leite, que vai conversar com a gente, adiantar um pouquinho do que ele vai oferecer numa palestra que ele vai fazer aqui na semana que vem. Ele é o último a fazer essa palestra, a dele está marcada semana que vem, para sete até oito da noite, chamada Competências do Profissional de Sucesso. Então, ele que é especialista no marketing vai dizer para a gente já que dicas são essas, tão valiosas no mundo de hoje, né? De marketing, de mídia. O que o profissional que entra numa empresa, seja ela em qual área for, não só vendedor, precisa saber para se destacar? Boa noite, João. Boa noite, Bia. Primeiramente, assim, de dois anos para cá, a coisa deu uma acelerada em alguns avanços no mercado. E a expectativa tanto do consumidor, de quem está lá de cá, quanto do próprio gestor das contratações mudaram. Existem expectativas novas sobre os candidatos, sobre os profissionais que entraram agora nos empregos temporários, quanto também o candidato, o trabalhador, também precisa entender um pouco das expectativas e do comportamento de consumo do mercado atual. Então, hoje a gente vai trazer para esse ciclo de palestras habilidades atuais, tendências, dicas de realmente como estar na batalha lá mesmo no dia a dia, nessa correria do tempo horário, a gente também conseguir mostrar o nosso valor e efetivar essa vaga de trabalho. Ou seja, uma das dicas é dominar ferramentas como, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram. Muita gente pensa que já sabe mexer, né? Mas profissionalmente é diferente. Isso, mesmo quem pensa que já sabe, ou até realmente quem antigamente tinha um certo bloqueio de estar trabalhando um pouco mais com as mídias, esse processo foi totalmente acelerado e hoje é uma competência necessária dentro do mercado de trabalho é você ser mais digital. O digital já avança muito no mercado aí com necessidade de habilidade, mas hoje ele é essencial. Praticamente é uma das expectativas maiores, inclusive as entrevistas hoje já acontecem mais por videochamada, as entrevistas também hoje estão exigindo que os candidatos mandem vídeos, então essa habilidade de estar trabalhando com o digital hoje também está... Outra coisa que você conversava comigo, né? Independente se a pessoa vai trabalhar com o público ou não, não é só para quem está mexendo nessas ferramentas, mas ser um funcionário que se destaca, ou seja, não se acomodar. Se você é um estoquista hoje, você não vai ser para sempre um estoquista, você pode correr atrás de cursos, pequenos cursos que vão acrescentar no teu currículo. Isso, a gente vai conversar muito sobre ensino à distância também, porque está aí para nos ajudar, tem diversos cursos que facilitam tanto a gente estudar a hora que a gente quiser, onde a gente quiser, quanto realmente agarrar oportunidades que acabam surgindo aí na nossa carreira. Então, às vezes você entra numa vaga temporária e você consegue visualizar que existe outra vaga num cargo que você queira alcançar e ela exige apenas um curso e você pesquisar, às vezes são cursos rápidos, até gratuitos, e que te certificam e te dão essa oportunidade também dentro da empresa que você acabou de entrar. Você já formou muitas turmas dando essas dicas e o feedback tem sido positivo, o pessoal tem conseguido aí garantir vaga de emprego. Olha, graças a Deus sim, o pessoal curte muito as dicas que a gente passa, no caso, eu sempre acabei recebendo um feedback muito positivo do meu trabalho. E sobre isso, sobre realmente alcançar outros caminhos, avanços mesmo dentro da carreira, oportunidades melhores, então a gente sempre traz mesmo informações que realmente facilitam esse processo mesmo de crescimento profissional. Então, são dicas de tendências atuais e dicas também de habilidades que você precisa ter para alcançar esse sucesso. João Leite, muito obrigada por suas informações. Viu, Edson? Ele estava conversando aqui comigo, por exemplo, sobre a maneira como a gente se apresenta no trabalho. Às vezes você tem um cargo, deseja outro, assim que você pode ganhar até um salário melhor. E ele diz o seguinte, a gente tem que se ver já naquele outro cargo, né? Se enxergar como é que a gente se comporta na empresa, como é que a gente se veste para isso, inclusive. Isso tudo é galgando, mirando uma outra colocação profissional, às vezes até melhor da que você já tem. São essas dicas que ele vai trazer importantes para todo mundo, né, Edson? Exatamente, Bi. E aproveitar essa oportunidade, porque de repente é nesse emprego temporário, né, que o empregador, a loja, o estabelecimento vai conhecer você, a forma como você trabalha, o interesse seu pelo trabalho. E isso pode ajudar em muito na hora de escolher novamente, né, João? Como você vai aproveitar esse momento aí, de fato. Então, assim, observar bastante o seu comportamento na empresa, que isso pode ser um fator decisivo para que você possa ter essa oportunidade, não é, João? Isso. Se você realmente demonstra o quanto você é bom e você busca crescer, pode ter certeza que isso não vai ser jamais, vai ser sempre enxergado, né? Vai ser sempre valorizar isso. Então, se você busca demonstrar, né, demonstrar que você quer crescer, você busca aprender, você busca agarrar as oportunidades que aparecem, isso, com certeza, vai ser muito valorizado e vai te dar excelentes oportunidades. Então, vamos explicar aqui para quem ficou interessado em participar desse ciclo de palestras, olha, elas acontecem aqui no Senac do Poço, na próxima terça-feira, de duas da tarde até oito da noite. Serão três palestras, cada uma tem somente 50 vagas, e as inscrições são exclusivas pelo site do Senac, www.al.senac.br, são vagas limitadas. Quando você entrar no site do Senac, você vai ver um banner chamando para esse evento, né, para esse ciclo de palestras, o Papo de Emprego. Então, são palestras de elaboração de currículo, marketing pessoal e negociação em vendas, e a última, com ele, competências do profissional de sucesso. É gratuito na próxima semana. Se você não tem nada para fazer, aproveita, vem aqui e conferir esse conteúdo de muito valor, com certeza. Vai levar para a vida toda, né? É uma lição que a gente leva para a vida toda. A gente está sempre precisando se reciclar, né? Ficar antenado com as tendências do mercado de trabalho, não só para quem já está com a vaga garantida, e também, principalmente, para quem está procurando nesse período, nessa época do ano, né, Edson? Exatamente. Obrigado, Bia. Obrigado ao João também. E mesmo que você tenha algum compromisso, né, nos dias da palestra, dá um jeitinho, rearruma, reprograma, porque é algo importante para a sua carreira, tá? Obrigado, Bia, pelas suas informações. Coloca de novo o site, por favor, só para a gente reforçar, para você anotar direitinho aí em casa. Presta atenção. É o site do Senac, tá? Esse curso aí, que é gratuito, né, uma série de palestras, três dias apenas, al.senac.br. www.al.senac.br. Oportunidade de qualificação. Você, meu amigo, está desempregado, conseguiu agora um emprego temporário, agarra essa oportunidade, se prepara, se dedica, porque você pode ficar, de fato, com essa vaga em 2022. Já pensou começar 2022 com emprego novo, com novos sonhos, né, para serem conquistados? Aproveita essa oportunidade. Dá tempo, hein? Aproveita essa oportunidade. eu vou fazer um emprego novo, eu vou fazer um emprego novo, eu vou fazer um emprego novo, Obrigado.